Fala aí galera, Baverick aqui com mais um, uma dica aqui, um comentário, né, na rodovia Presidente Dutra, perímetro de Guarulhos, acabei passando em cima de uma chapa na pista, alguma peça de caminhão e fez um corte no pneu, né, cara, se não fosse um pneu sem câmera e ter um macarrãozinho, tive que dar uma improvisada aqui, ó, foi até dois macarrãozinhos para poder travar o pneu, o furo, agora tem que cortar com estilete aqui, eu consertei, mas preciso verificar o corte, foi muito grande, pegou aqui, até aqui, cara, provavelmente está muito barulho aqui, não dá para perceber, ah lá, está tendo vazamento ainda, tá, mas aqui foi uma emergência, tem que procurar um borracheiro, eu enchi com aquelas, aquelas garrafinhas de spray, para calibrar, e agora procurar um borracheiro que aqui vai ter que vulcanizar, com um corte muito grande ali, hein, mas deu para pelo menos salvar de onde eu estava, para chegar até aqui, é isso aí.